Oi gente, vamos aí para a primeira live do mês de maio. Hoje eu quero falar sobre como reduzir colesterol. Então essa é uma das principais condições clínicas que eu atendo no meu dia a dia e que eu vejo, assim, a gente tem um parâmetro bem objetivo ali de redução. E eu quero compartilhar com vocês algumas das estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, né? Não sei se vocês sabem, eu faço, desde 2010, pesquisa no Instituto Nacional de Cardiologia e estou bem à frente de um projeto com hipercolesterolemia familiar, tá? Então eu vejo no meu dia a dia, lá no Laranjeiras, no Instituto de Cardiologia, um número muito grande de pacientes com um perfil lipídico muito alterado. Então, com um LDL de 240, vejo pacientes com triglicerídeo acima de mil. Então é uma rotina e por conta disso, dessa experiência, eu acabo recebendo muitos pacientes no consultório, né? E acaba, gente, que existem muitos mitos aí permeando questões relacionadas à redução de colesterol. Então, assim, não é incomum dos pacientes perguntarem quantos ovos eu posso estar consumindo, manteiga pode ou não pode, carne vermelha, qual é a quantidade que se recomenda, né? Não sei qual é a tua dúvida, eu acabei, depois eu vejo aqui se eu consigo abrir na caixinha. Acordou. Qual é a dúvida de vocês quiserem mandar aqui, mas é muito frequente de terem esses questionamentos, né? E, pessoal, se vocês pensarem que é a condição clínica, né? A doença cardiovascular, a aterosclerose, é a condição que mais mata no mundo hoje, né? Então a gente não só tem um volume muito grande de adultos com colesterol alto e crianças também com colesterol alto, tá? E ainda tem muitos mitos em relação a essa, a conduta dietética, tá? O que que é importante a gente entender? Primeiro ponto, né? Eu vejo muitos pacientes que falam assim, Anny, meu colesterol tá alto porque minha mãe tem colesterol alto, ou meu pai tem colesterol alto. Então a hipercolesterolemia familiar, ela não é diagnosticada porque tem parentes com colesterol alto, tá? Então tem alguns critérios, existe uma diretriz de deslipidemia de hipercolesterolemia familiar. Então quem tiver um pouco mais de dúvida, busca, tá? Só tem uma, uma diretriz, a primeira diretriz de hipercolesterolemia familiar. Ali fala um pouco sobre a nutrição e fala um pouco sobre os critérios diagnósticos. Então ter familiares com colesterol alto, isso não coloca o paciente com chance de ter um colesterol alto genético, né? Então a hipercolesterolemia familiar é uma condição clínica que envolve um nível de LDL muito alto, enfim, eventos cardiovasculares em parentes de primeiro grau, precoce. Então é uma outra condição. Então grande parte dos pacientes que a gente vê, a maior parte, são pacientes que têm um nível de colesterol alto por conta do estilo de vida, tá? E aí que eu acho que entra a grande questão, né? Muitas pessoas perguntam, ou vão no cardiologista e recebem uma informação em relação à nutrição, ou dão um Google sobre o que fazer para reduzir o colesterol. Então esse Google entra, fazer exercício físico regularmente, o Google aparece e é ok. Comer alimentos ricos em fitosteróis, então que tipo de alimentos são esses? Isso não se explica, né? Mas aparece muito dentro do que o Google responde em relação ao colesterol. Fala sobre suco de berinjela, sobre comer mais alho, sobre beber chá verde diariamente, sobre consumir alimentos probióticos. Então se vocês quiserem testar, coloca no Google, como reduzir o colesterol. E ele vai te dar, sei lá, 8, 10 estratégias envolvendo uma visão um pouco reducionista da nutrição e não traz a visão que está em diretriz clínica, que é a visão relacionada ao padrão alimentar. E é engraçado, se você fizer essa mesma experiência dentro do chat GPT, não sei se alguém aqui já usou, me contem. Ele já traz uma abordagem um pouquinho mais clara, não fala sobre probiótico, não fala sobre chá e nem suco de berinjela. Ele fala muito mais sobre um padrão alimentar. Mas ainda tem uma visão reducionista quando ele fala da gordura saturada. Cara, como é que uma pessoa que está lendo aquilo ali, eu preciso reduzir gordura saturada? Quanto? Será que eu consumo gordura saturada? Para quanto eu tenho que reduzir? Quais são os alimentos fontes? E aí, se você pergunta ali no chat sobre ovo, ele fica muito em cima do muro. Para algumas pessoas pode, para outras pessoas não pode. E aí ele traz uma questão de um consumo de um ovo por dia, que parece que não tem efeito negativo. Quantos ovos as pessoas estão comendo? Então, acho que tudo isso é importante a gente... Eu coloquei aqui sobre dois artifícios. Um, que o Google, todo mundo coloca a coisa ali, pergunta a coisa para o Google. E provavelmente nos próximos meses, cada vez mais as pessoas vão estar utilizando o chat GPT para fazer perguntas e ajudar ali nas escolhas nutricionais. E também tem suas limitações, né? Eu estou falando aqui pela... Não só limitações do que ele vai sugerir ali, mas tem limitação de informação. Que é esse ponto importante também, né? A gente tem que entender que existe uma limitação de informação ali. E aí, muitas pessoas ainda têm um padrão muito grande de consumo em relação à gelatina, alimento diet light, porque pensa que tem que restringir gordura saturada. E aí vem logo a cabeça que tem que diminuir gorduras. Então, vamos embora consumir tudo light, né? E aí a gente sabe que em grande parte desses alimentos tem corantes, tem aditivos, tem adoçantes que podem não só piorar a microbiota do paciente, como piorar toda a condição clínica ali em relação ao nível de colesterol, tá? Então, fazendo essa... fiz essa breve introdução, é só para contextualizar vocês. Primeiro, sobre a importância da condição clínica, que eu acho que todo mundo sabe. Segundo, que as informações que estão disponíveis de fácil acesso, elas estão com problemas, estão com viés, tá? Isso faz com que as pessoas, os pacientes fiquem muito vulneráveis a essas informações. E muitos profissionais, assim, eu atendo, né? Um volume muito grande, né? Com pacientes com colesterol alto. Recebo muitos pacientes encaminhados, então, o meu cardiologista pediu para eu conversar com você, E aí eu acho que é o melhor dos mundos, né? Mas outros pacientes, eles recebem listas de evite e prefira, evite, sei lá, maionese e prefira ketchup e mostarda. Aí você fica assim, por quê, né? Então, ainda tem muito... Evite gelatina normal e prefira gelatina diet. Então, assim, tem esses evites e esse tipo de orientação dentro da sociedade brasileira não se recomenda. Não só que dá uma informação errada, mas informações do tipo evite prefira. Então, o profissional nutricionista, médico, enfim, ele tem que dar uma informação bem mais específica e pautada ali em estratégias para o paciente poder se guiar, né? Do que ele vai fazer, quais são os pontos mais importantes, porque essas informações muito genéricas não promovem mudança, tá? Tranquilo? Eu vou agora trazer 10 passos, tá? Então, o papel é que ainda tá na mão. Quem tá gostando aqui do nosso encontro, compartilha a live com os amigos, vou ajudar a coraçãozinho, sei lá, pra gente aumentar aqui a nossa audiência. Mas espero que vocês possam aproveitar e acompanhar os 10 pontos que eu considero mais importantes, tá? Se quiser perguntar qualquer coisa, manda aqui na sessão de comentários. Queria só dar um recado aqui. A gente tá com a pós-graduação, com a última semana de matrícula de pós-graduação em obesidade e síndrome metabólica. A gente tem toda essa parte de cardiovascular dentro da... Porque a obesidade é síndrome metabólica. Quem dá essa parte de deslipidemia, interpretação de exames, enfim, fala de LDL, de LPAzinha, LDL oxidada, enfim, suplementos, estratégias nutricionais, é a própria Vanessa Monteira, que é, enfim, acho que é a maior nutricionista da área cardiovascular aqui no Rio, talvez no Brasil, né? Então, ela fala ali sobre manejo de triglicerídeo, pressão, tá? E aí, lembrando vocês que o início das aulas é dia 8 de maio, então, o pessoal que tá na dúvida, então, é a última oportunidade pra entrar. E essa turma, eu já contei isso pra vocês, vai ter uma mentoria presencial, acho que é esse setembro que eu marquei, mas já tá com a data certa. E os alunos participam dessa mentoria gratuitamente, tá? Os alunos da pós-graduação, tá? Então, aproveitem. Não sei que a Lu colocou aqui um H, mas a hora é agora, né? De vocês entrarem, tá? Então, mas hoje eu quero falar mais de LDL colesterol. Se tiverem dúvidas de triglicerídeo, eu posso tirar o final, mas essas 10 estratégias, eu vou aprofundar um pouquinho mais no manejo do LDL, tá? Prometo, a gente não vai fazer uma live muito extensa aqui, eu preciso de mais uns 15 minutinhos. Então, fica aqui pra vocês poderem, caso vocês atendam um paciente amanhã com LDL alterado, vocês saberem por onde ir que gera resultado, né? E gera mesmo, tá? Eu tenho pacientes que têm regressão, alguns pacientes tiveram regressão de placa de aterosclerose, tá? Com essas estratégias que eu vou passar aqui. Olha como você sabe, o paciente fez cateterismo, tá? Então, com reversão, pacientes que conseguem sem medicação, que tinham uma história de um LDL em torno de 160, 170, mantém 116 sem remédio, tá? Que só conseguia abaixar com remédio, tá? Então, são estratégias que funcionam, não só. Tô trazendo aqui o que tá na diretriz, ali meio que é o pé da letra mesmo, e também como que eu faço ali no meu dia a dia. Porque acaba que a diretriz clínica, ela não te dá o passo a passo, né? Ela não fala sobre, por exemplo, que é o passo 1, deixa eu começar aqui, que é de você fazer uma boa anamnese. Avaliar o ambiente que essa pessoa tem inserida. Entender que exames são esses que estão alterados, além do colesterol alto. Qual a história dessa alteração de exame que esse paciente tem, tá? Então, às vezes é importante a gente, porque às vezes a gente pega um exame só, cara, como que tá essa história? Às vezes um exame pode estar alterado e o paciente nem tem uma deslipidemia, né? Então, a gente precisa desse passo 1 e acaba que em diretriz clínica, ele já vem lá, aquele resuminho, tanto da diretriz americana quanto da europeia. O bichinho tá chorando. Vamos ver se ele acalma, senão vou lá pegar ele. Então, esse passo 1, vem pra gente poder fazer um bom diagnóstico, tá? Então, mais uma vez, a gente precisa fazer, por favor, o recado mais importante de hoje. A nossa conduta, ou esse passo a passo que eu vou passar pra vocês, ele exige que você avalie quais são esses fatores etiológicos, tá? Que seria o passo 2. Então, o passo 1 é você conseguir coletar essas informações de uma maneira mais orgânica, mais fluida possível, tá? E conseguir fazer uma boa avaliação do ambiente. Então, o passo 2, você vai precisar fechar o diagnóstico nutricional. Quais são os fatores que estão relacionados a esse colesterol alto, tá? O paciente também, ou relacionados, ou esse paciente tem algumas outras comorbidades. O paciente com endometriose, é um paciente com SOP. Ele precisa perder peso também. Ele precisa ganhar massa magra. Então, nunca a conduta vai ter só um foco. É claro que na graduação, vocês aprendem de maneira ali, meio que caixinhas, né? Aula de lipidemia, aula de pressão, aula de diabetes. Na pós, a gente já começa a fazer essa mescla, tá? Porque a gente traz mais o conceito da síndrome metabólica como um tema central, né? Tem todas as aulas ao vivo, que a gente consegue fazer uma discussão maior dos casos, tá? Mas vai ser fundamental que você elenque as prioridades e os fatores que estão relacionados a esse colesterol alto. Será que é um paciente que tem um padrão de consumo de ultraprocessado muito grande? Como que é o padrão de consumo de alimento de origem animal dele? E questões relacionadas ao estilo de vida também, em relação à sono, em relação ao exercício, tá? Em relação ao manejo de estresse. Então, passo 1, vou repetir. Boa anamnese. Passo 2, fechar um diagnóstico nutricional reconhecendo quais são esses fatores etiológicos, tá? Quais são os fatores de risco, tá? Ou fatores que estão associados ao colesterol alto e também outras condições. Lembrando também que existe o colesterol alto primário, secundário, pode ser secundário a medicação, pode ser secundário ao mau controle do diabetes, ao mau controle de uma doença da tireoide. Então, é importante a gente também entender ali que condições clínicas são essas. Tudo bem? Posso ir para o passo 3? Passo 3, eu particularmente, o primeiro tema ali na consulta, eu falo sobre alimentos ultraprocessados, tá? Então, dependendo da anamnese que eu fiz, eu consegui identificar consumo habitual desses alimentos e consumo frequente, tá? E aí, eu falo um pouco sobre o que é um alimento processado, o que é um alimento ultraprocessado e qual o importante... Deixa eu pegar o pirilico aqui, ó, pedindo. Oi, amor! Você quer conversar com a mamãe? Pera, deixa eu ver. A cama dele soltou, né? Daqui a pouquinho eu... Vamos ver se ele dó. Aqui, fala oi. Oi! Ah, cuca! Não, você vai mexer no computador. Vamos ver se vai... Espera. Minuto, gente. Estamos no processo. Tá dando tchau. Gente, foi você que mexeu, né? Seu pés. Tá bom. Precisamos escutar, Andu? Tá tudo bem? Voltamos aqui. Então, passo 1. Passo 3, né? Primeiro ponto, dietético. Questões relacionadas aos alimentos ultraprocessados, identifico no consumo habitual e falo sobre outros alimentos também. Então, eu tenho essa orientação pronta, que isso me ajuda nesse momento, nessa etapa de aumentar a informação em saúde, tá? Então, eu preciso trazer algumas informações ali para o paciente, para depois a gente traçar as metas com ele. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de hipercolesterolemia, são alimentos ultraprocessados, tá? Ah, você está falando que você faz troca-troca nutricional? De jeito nenhum. Eu simplesmente trago a informação que alimentos são esses e como que eles devem ter o consumo eventual. Então, nesse momento, eu não estou falando, não estou montando dieta, não estou fazendo nada disso, tá? Meu quarto passo do planejamento, eu trabalho com a lâmina ou com o desenho do prato. Todo mundo já viu o desenho do prato? Que ali é um prato, um círculo dividido nas fatias de pizza, onde eu tenho sete oitavos desse prato, alimentos do reino vegetal. Que envolvem cereais, tubérculos, proteína vegetal e legumes e verduras, tá? Então, nesse momento, eu trago esse desenho do prato e pergunto se o prato dele tem mais ou menos essa distribuição. E ele fala, ah, eu não sei muito bem, aí eu mostro fotos de prato. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Já que eu estou aqui com o computador pertinho. Isso tudo é para dar informação. Aqui eu não estou prescrevendo ainda, tá? Deixa eu só pegar o... para mostrar. Isso aqui pode ajudar até vocês, depois, prepararem, enfim, materiais de vocês. Tudo bem? Então, minha quarta orientação, meu quarto momento, quarta etapa, eu mostro o desenho do prato. E mostro também... Vocês vão conseguir ver? Então, como se eu mostrasse pratos com essa carinha, que eles acabam trazendo um pouco do que seria sete oitavos do prato do reino vegetal. Ah, ih, não, Anny, eu não como tudo isso. Ih, não, Anny. Eu como muito mais proteína animal. Ih, não. Ou esse. Eu mostro vários, tá? Então, isso aqui são fotos dos próprios pacientes que mandam e eu utilizo para trazer um pouco desse insight. Por quê? Muitos pacientes têm esse padrão aqui, olha. Almoça no centro da cidade, no Rio. Isso aqui, mesmo sendo peixe, tá? Isso aqui, basicamente, são os dois grupos... Enfim, aqui tem uma batata frita, um arroz e uma farofa, tem um grupo do carboidrato e o galeto, o grupo da proteína. Não tem legume, verdura e nem o grupo dos feijões, tá bom? Não sei se a cor tá muito boa pra vocês, se eu tô conseguindo visualizar. E aí, eu trago também esses outros desenhos, aí poderia ser comida de final de semana, sei lá, um polvo com batata, um arroz com camarão, gente. Isso tudo, a gente acaba tendo um prato muito desequilibrado do ponto de vista nutricional pra redução de colesterol, tá? E a gente vai falar que seria pra outras coisas também, mas aqui eu tô no enfoque da redução do colesterol. Tudo bem? Então, boa anamnese. Segundo, entender, fazer o diagnóstico nutricional, entender os fatores etiológicos. Terceiro, falo sobre alimento ultraprocessado. Quarto, falo sobre distribuição dos alimentos no prato. Tudo bem? Então, eu gosto muito, e aí uma dica pra vocês, bem de prática clínica, eu gosto de trabalhar com imagens, com fotos, tá? Do que eu considero um prato equilibrado ou um guia pro paciente ter. E mando essas fotos pelo WhatsApp pra ele, pra ele poder, porque às vezes só a colher de sopa, às vezes o paciente não tem uma questão de peso. Ele não tá afim de ficar medindo a colher. Você vai até na prescrição colocar o cálculo, uma proposta. Mas, muitas vezes, essas imagens podem trazer diferença pra ele. Normalmente eu pergunto, você quer que eu coloque esse desenho do prato? Eu te mando pelo WhatsApp pra você lembrar? Claro, com certeza, vai me ajudar muito. E aí eles mandam fotos depois de pratos com essa distribuição. E aí você vê que tem uma diferença, tá? Então, aqui eu não tô falando de alimentação vegetariana. Eu não tô falando de uma alimentação plant-based. Eu não rotulo, em momento nenhum, qual o tipo de dieta que essa pessoa tem que fazer, tá? E aí, normalmente eu coloco também. Por exemplo, um exemplo de um almoço. É espaço por escrito. Então, eu vou querer que ele coma pelo menos uma xícara de brócolis, couve-flor, couve, alho, cebola, rabanete, enfim. Mais uma xícara, um pires de alface, rúcula, endívia, espinafre. Vou dividir um pouco pelas cores pra trazer um norte pra ele sobre o que tem que ter nesse prato, tá? E aí, como que você aguenta a sua mãe, né, filho? Uhum. É o quê? Uhum. É o quê? Pés, perereco. É... Vai conversando. Eu acho que eu tô falando com ele. Eu tô falando com uma galera que tá aqui do outro lado. Tá bom? Uhum. Isso aqui é um mamar com atenção plena. Outro dia eu tava assistindo, sei lá, se era live. Ai, porque as mães hoje não amamentam mais olho no olho. Dá tempo de mamar olho no olho, essa hora. Né, frango? Brincadeira, tá? É só um momentinho, porque ele não quis dormir. Não dormiu ainda, mas vamos lá. Não vamos demorar aqui. É... E aí, normalmente, eu coloco dois exemplos, né, do que pode estar compondo esse metade do prato, tá? É... E... Tranquilo? E vai ter mais X colheres, sei lá, dos grãos integrais e X conchas das leguminosas, tá? Tranquilo? Passo 5, tá? Eu falo sobre a inclusão das leguminosas. Eu gasto um tempo dizendo quais são as leguminosas, por que elas são importantes e como que a gente pode incluir de formas diferentes também. Então, aquele mesmo PTT, eu tenho fotos ali de uma lentilha mais seca, de uma salada ou de um kibe, porque às vezes a pessoa não gosta daquela lentilha com caldo, não gosta do grão. Então, eu trago ideias ali de preparações e falo sobre que a gente vai precisar incluir essa leguminosa. Então, você vê que a minha fala, em momento nenhum, tá uma fala restritiva. Tá uma fala inclusiva, tá? E eu trago aqui as opções de leguminosas. São grão de pico, lentilha, edamame, ervilha, feijão, feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, tofu, enfim, tempeh, tá? Então, eu trago essas opções aí e falo sobre a importância de incluir. E depois eu falo que existem evidências sobre a importância da gente estar substituindo parte da proteína animal pela proteína vegetal, né? Que mais, esse é um dos passos, aí eu entro no passo 6, que é o rodízio das carnes, tá? Então, ah, posso comer carne vermelha? Aí a gente faz o rodízio, vai ficar uma vez por semana, uma vez o frango, duas vezes o peixe, uma vez o ovo. E a gente experimenta nos outros horários, se é uma alimentação sem proteína animal. Então, em diretriz fala pra gente não passar as 300 gramas de proteína animal por semana, tá? 300 gramas, se colocar 100 gramas, são 3 vezes em 14 refeições, tá? Então, eu passo aí, meu sexto ponto é falar sobre rodízio das carnes e a quantidade que vai ocupar no prato. Que é aquele um oitavo, não é metade do prato, tá? Passo 7, posso falar do passo 7? Depois eu recapitulo aqui. Ovos e laticínios, tá? São dois pontos bem importantes da gente comentar. Então, em diretriz, diretriz europeia, diretriz americana, diretriz brasileira, tá? Todas elas falam em padrões alimentares, tá? Então, o que eu trouxe aqui, pra não falar, ah, você tem que mudar o padrão alimentar, não vai significar nada pro paciente. Só tem que, quais são os passos que são mais importantes pra ele tá mudando. Na diretriz tá escrito, então, ou padrão mediterrâneo, ou padrão DASH, ou uma alimentação plant-based. Essas são as três opções que a gente pode trabalhar. O DASH e o mediterrâneo são muito similares, e o plant-based também, tá, gente? Então, a DASH, ela acaba sendo uma proposta bem da população americana, que foi avaliado, foi sugerido, né? Pela população americana, esse padrão alimentar, pra manejo de pressão, mas funciona muito bem pra redução de colesterol. E a mediata do mediterrâneo, proposta pela sociedade europeia, né? E a plant-based, o que a gente entende hoje, que ela é muito mais universal, tá? Então, você vê que a dieta DASH, por exemplo, fala muito em laticínio, tá? E já a mediterrânea não fala tanto, porque a população americana consome muito laticínio, a mediterrânea consome mais nuts, tranquilo? E a plant-based, ela acaba sendo mais universal, porque ela não chega a ser tão regional, tá? E por isso que ela passa a ser muito interessante. Então, falando ainda de ovos latinos, como que eu faço, né? Eu procuro colocar no máximo, aquele paciente que tem hábito de consumir, de duas a três porções de laticínios no dia. Então, tem gente que come assim, no café da manhã. Iogurte com fruta, pão com queijo e café com leite. Cara, são três porções no mesmo horário. Então, eu procuro distribuir essa oferta de laticínios ao longo do dia, tá? E optar pela versão com menos gordura, tá? Que é o que está presente em diretriz, porque os laticínios, os alimentos de origem animal, são os alimentos com maior gordura saturada. E por isso a gente precisa restringir. Ah, vou usar iogurte integral quatro vezes por dia. Para o paciente que tem colesterol alto, não vai usar, tá bom? Posso usar uma vez e os outros a gente usar uma versão desnatada, uma versão com menos gordura? Daí você vai avaliar, você vai precisar fazer, que é o último ponto, que é o monitoramento, né? Então, às vezes eu entro com uma proposta um pouquinho mais organizada e, de repente, mais restritiva. Esse colesterol reduz, aí 20, 30, 40%. E depois a gente conversa com o paciente como que a gente vai flexibilizar esse plano e entender como que o colesterol dele vai responder, tudo bem? Então, essas são algumas ideias em relação a laticínios. Em relação a ovos, o que a gente tem, tá? Tem muitos estudos que falam assim, ah, não tem problema consumir o ovo. Não tem problema. E aí, se você olhar a metodologia, quantos ovos o estudo avaliou, né? Em torno de um ovo por dia. Isso é um consumo alto de ovo. Sete ovos por semana. Cara, tem gente que tá comendo 20 ovos por semana. Dois ovos no café da manhã, mais uma crepioquinha à tarde. Então, são três ovos por dia. Pra quem tem colesterol alto, a gente não tem evidência de que isso é seguro, tá? Então, numa conduta de um paciente que eu tô conhecendo, cara, eu mantenho ali um a dois ovos no máximo por dia, tá? Ou um... Eu não gosto muito de trabalhar só com a clara, não, porque eu acho que dá dó jogar a gema fora. Então, eu coloco um a dois ovos e a gente vai monitorando esse paciente, entendendo como que reduz, tá? Ah, mas o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Não, não é o segundo melhor alimento do mundo. O ovo não tem fibra nenhuma. E a gente precisa de fibra pra nutrir a nossa microbiota, tá? Então, esquece que esse negócio do ovo é o melhor alimento do mundo. Ou o ovo é inóquio, porque o ovo tem colina. É, o ovo tem colina, até L-carnitina. E ambos aumentam o nível, podem transformar em temal e aumentar o nível de colesterol. Tá bom? Então, é... Cuidado. Cuidado, porque as pessoas vão falando umas besteiras por aí. Tudo bem no passo 7? Vou repetir aqui os passos anteriores. Então, passo 1. Importância de uma boa anamnese, tá? Avaliar o ambiente que esse paciente tem inserido. Olha que pé fofo. Vocês estão conseguindo se concentrar mesmo? Passo 2. Fazer o diagnóstico nutricional. Passo 3. Ultra processado. Passo 4. Distribuição dos alimentos no prato. 7 oitavas de alimentos de arreino vegetal. Passo 5. Falo sobre inclusão de leguminosas. Passo 6. Falo sobre rodízio e restrição de alimentos de origem animal. Passo 7. Foi onde a gente parou aqui de ovos e laticínios. Filho, você quer deitar na cama da mamãe? Não? Vamos lá. Os outros 3 pontos. Pra gente... Pra ver se fica claro pra vocês. Então, a gente tem o passo 8. Que é a dieta de portfólio. Já ouviram falar na dieta de portfólio? Já ouviu falar, filho? Vamos ver aqui se ele já ouviu falar na dieta de portfólio. Você já ouviu? Ô, meu bichinho. Dieta de portfólio, então, ela tem... Parelo de aveia. Nuts, né? Então, nuts é que eu destacaria amêndoa. Amêndoa em lasca, né? Amêndoa. Noz, noz pecan, tá? Pistache. Eu não entro com castanha de caju, nem castanha do Pará. Tá bom? Então, ambas têm muita gordura saturada e têm muito ômega 6. Então, eu não trabalho com nenhuma... Não... Pra pacientes com colesterol alto. Então, nuts. Farelo de aveia. Tem gente com medo de aveia, né? Nessa altura do campeonato. E pelo menos 300 gramas de legumes e verduras. Tá? Então, essa é a dieta de portfólio. Então, ela envolve alguns alimentos funcionais. De maneira conjunta. Tem muitas pesquisas desde... 2004, 2006, 2008. Pesquisas antigas. E que tem um impacto interessante. Então, mais uma vez. Eu tô aqui no passo 8, tá, gente? Eu não tô no início de consulta falando que o paciente tem que comer nuts, não. Tá bom? Então, é bem em ordem de importância aqui. Porque senão ele fala... Ah, não fiz nada, mas comi amêndoa. Não vai ter impacto nenhum na redução. Tá? Etapa 9. Eu gosto de trabalhar com dois suplementos. E a etapa é ótima. Então, ponto 9. Passo 9. Então, alguns pacientes eu prestevo na primeira consulta. Ou, às vezes, na segunda. Que é o Piscílio. Tá? Tá em diretriz europeia. A gente tem aí bastante evidência de utilização. Ou em cápsula ou em pó. Trabalho ali de 2 a 10 gramas por dia. Tá? E a levedura de arroz vermelho. Tá? Então, é um fitoterápico. E vou estar trabalhando ali entre 400 e 600 miligramas. A levedura de arroz vermelho. Você não pode prescrever para pacientes que usam estatina. Tá bom? Só pacientes que... Você quer água, filho? Quer água? Ele tá se olhando no... Quer? Quando você era pequenininho, você ficava quietinho nas lives. Toma isso aqui para você ver. Quer ver? Isso. Então, a levedura de arroz vermelho, você não pode prescrever em pacientes que utilizam estatina. Tá bom? Então, tudo que faz barulho me encanta, né? E o passo 10, gente, que é o passo mais importante de todos, que é monitorar o paciente. Tá bom? Então, às vezes a gente fica com... Mas qual é a melhor estratégia? Será que eu uso suplemento? Será que vai reduzir o colesterol? Monitora. Pede para esse paciente voltar em 3 meses. Repete o exame em sangue do paciente. E ver qual foi o impacto dessas estratégias. Então, esses são os 10 passos para redução do colesterol. Eu fiz um post no escola... No Instagram da escola, que é o Escola NBE. Depois acessa lá. Detalhando um pouquinho mais com as referências para vocês. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi uma mistura do que eu... Do que tá aí em diretriz. E trouxe alguns de como que eu organizo essa informação na prática clínica, tá? Em relação ao ômega 3, ele pode até aumentar o colesterol, tá? Ele não tem evidência de redução de colesterol, de LDL e colesterol. Ele tem evidência de utilização do ômega 3 para pacientes com triglicerídeo acima de 500. E daí a gente vai utilizar uma dose de 2 a 4 gramas, tá? Mas para redução de colesterol a gente não utiliza, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, melhores alimentos para reduzir o colesterol. Eu não gosto de trabalhar nesse formato de melhores alimentos. A gente precisa ter um padrão alimentar predominantemente à base de alimentos do reino vegetal, tá? Então, esquece esse negócio de alimentos porque não vai reduzir o colesterol do paciente. Tem diferença no nuts... Flocos. Flocos de aveia ou farelo de aveia. Farelo de aveia tem um teor de fibras maior. Então, eu acabo utilizando para redução de colesterol. Eu utilizo ele... Utilizo com mais frequência. Isso não tira a opção de você trabalhar também com aveia em flocos. Numa aveioca, enfim, em diversas preparações, tá bom? Mas para redução do colesterol o farelo de aveia tem mais evidência. Deixa eu trazer aqui. Então, a dieta de... A dieta de portfólio é uma combinação de alimentos funcionais, tá? Então, entra as nuts, entra a farelo de aveia. E das nuts, as que eu utilizo são amêndoas, amêndo em lasca, macadâmia, noz, noz pecan. Faltou alguma? Acho que é isso. Então, são as estratégias que eu uso. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Peraí, filho. Que bagunça é essa? Pistache, obrigada. Então, eu não indico castanho de caju nem castanho do Pará, tá? Eu tenho um estudo, se vocês olharem no meu site, tem até as minhas publicações lá, que foi feita com a Grazi, que foi minha aluna de doutorado. Ela trabalhou em castanho do Pará. A castanho do Pará é rica em selênio. Para ela ser rica em selênio, ela é precursora, né? O selênio é precursor da glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante. E a gente viu no estudo dela que houve redução da LDL oxidada utilizando castanho do Pará, tá? Mas eu sugiro cautela, principalmente na quantidade, tá? Então, eu estimulo aí o consumo de outras nuts e, no máximo, uma castanha do Pará por dia, tá? E a nossa população não tem solo pobre, Brasil, né? Não tem solo pobre em selênio, então não tem essa necessidade de a gente ficar, enfim, colocando um monte de castanho do Pará para o paciente. Castanho de caju, ela tem um perfil mais inflamatório, né? Então, o cachorro em cápsula tem alguns estudos, tá, Larissa? É, no curso, no curso de doenças cardiovasculares, que tá no site, eu trago todas as... Mas o que você tá aprontando, hein? Posso saber? Você tá com uma cara de quem tá fazendo besteira, tá, não? Na boca não faz. Volta, volta, volta. Ai, o quê? Voltei. É... O que eu tava falando, gente? Essa pessoa... Ah, no curso de doenças cardiovasculares, eu trago dosagem, tem alguns ensaios clínicos randomizados, sim, tá? Com eficácia, mas não tá em diretriz, assim, não é algo que a gente recomenda de primeira linha, não, tá? Então, o alho envelhecido também parece reduzir. Com a enzima Q10, não tem impacto importante no nível de LDL. É... Então, a gente também não utiliza. Obrigada. Amendoim, não. Reduz o amendoim? Na verdade, eu não falo de redução, né? Eu estimulo, eu falo dos outros. Então, o amendoim, ele acaba passando meio que batido ali, não tá na minha, no que tá incluído. Entenderam? Então, no lugar de eu ficar, não come isso, eu falo, monto o planejamento com o paciente, o que ele vai consumir, tá? Psílio de 2 a 10 gramas. Obrigada, ó. A galera tá atenta aqui. Tá me ajudando a fazer essa live em grupo. Deixa eu ver quem mais tem de dúvidas. Paciente tem muita coisa, eu não sei o que priorizar. É o passo 2, pessoal. A gente tem que aprender, com raciocínio clínico, a priorizar os pontos, né? Então, coloca tudo no papel e avalia quais são os fatores que estão, que podem estar sendo responsáveis pelo nível do colesterol do paciente, tá? Pra você priorizar a conduta. Deixa eu ver o que mais aqui. Ovo, eu já falei, né? Outra pergunta, consumo de ovo e se existe um limite estabelecido. Já falei. Embasamento científico para suplementação, pra reduzir o colesterol. Também já comentei que eu uso psílio e levedura de arroz vermelho, tá? Legal, gente. Anotando tudo. Que bom. Então, hoje eu falei sobre os 10 passos, tá? Pra manejo de colesterol. Essa semana eu vou postar um vídeo falando sobre um caso de um paciente que teve reversão de aterosclerose de placa, tá? Então, eu vou trazer um pouco da conduta minha de consultório. Um vídeo um pouquinho longo, mas enfim, depois vocês assistem, se vocês quiserem. Mais uma vez, pós-graduação, tá com as matrículas abertas. Semana que vem a gente vai fazer a segunda live de maio. E eu tenho um convidado especial pra falar sobre interpretação... Interpretação de exames laboratoriais e suplementação, tá, gente? Então, vai ser o tema de terça que vem. Acho que é terça que a gente combinou. E a minha ideia é trazer um pouco de uma visão mais simples mesmo em relação tanto à interpretação de exames quanto suplementação, tá? Porque às vezes eu acho que... Água. Ah, tá o quê? Água. Água? Água. Apou o sossego. Quero ver a Joana fazer aqui live, vi que a Joana entrou agora. Fazer live com os dois, impossível, né? Eu já não tô conseguindo fazer com um só. Então, semana que vem a gente vai fazer a live de exames. E na outra semana, gente, coloca na agenda agora, dia 15, às 8 horas da noite, eu vou fazer um aulão sobre como viver bem de consultório, tá? E o que eu considero sobre... O que é o viver bem pra mim, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas escolhas, da minha organização de atendimento. Então, eu encontro com vocês terça que vem. E na outra, terça, dia 15, tá? Presteção de enzimas eu vou falar na terça que vem, tá bom? Porque pra colesterol não tem relação nenhuma. Tá? Só pra aquele paciente que tem uma má digestão com proteínas vegetais, eu entro. Tá? Ah, é dia 16, não é dia 15. Temos pacientes queridas. É... Fico muito feliz do pessoal estar aqui na... Na sala até essa hora. E... Vambora que hoje a gente forró, gente. Depois a gente se encontra, ó. Um beijo. Um beijo.